Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, meus irmãos, hoje, nesse dia 29, a litúrgia nos propõe o Evangelho que está lá em Mateus capítulo 8, versículos de 28 a 34. Mateus 8, 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-me, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, esse aqui é um evangelho que muitos talvez já tenham escutado. E tem um evangelho que também faz essa mesma narrativa, com até mais detalhes, lá no evangelho de Marcos, dessa cura dos endemoniados. E é muito forte, é muito forte os símbolos, as imagens que a gente vê aqui. Desses homens que estão possuídos, eles saem de túmulos, simbolizando que o salário do pecado é a morte. Que o inimigo, ele sempre vem para matar, roubar e destruir. Não tem como a gente querer negociar com o mal. Não tem como a gente querer ceder aqui um pouco, ir um pouco lá por lá. Fazer aqui uma vida dupla, fazer ficar em cima do muro. O Jesus, ele é muito claro sobre isso na palavra de Deus. Ou é quente ou é frio. Não tem como a gente querer ali fazer um meio termo com o pecado. Com o pecado. O meio termo nas ideias, né? Assim, você buscar uma apoderação, buscar ser uma pessoa equilibrada. Isso é até razoável. Mas com o pecado, meu irmão, com o pecado, com Deus, a gente tem que ser radical. Com Deus, a gente tem que ser radicalmente por Ele. Radicalmente pela verdade. Ou é ou não é. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou é do mal ou não é do mal. Ou é pecado ou não é. Não tem como a gente ficar ali querendo se justificar porque nisso nós vamos sendo abraçados pelo mal, não por Deus, né? Nós vamos fazendo conversar essa multidão e expulsando Deus de perto de nós, né? Então aqui, neste evangelho, é muito forte porque nós temos, na verdade, um embate de vontades. A vontade de Jesus de salvar, de curar, de restaurar aqueles homens, mas também aquela cidade. E um consórcio de vontades do mal, daqueles demônios que estavam ali. Que no evangelho de Marcos são chamados legião, eram muitos. Com a vontade dos homens, pervertida, né? É arraigada ali no mal, acostumada com o mal. Que queriam que as coisas ficassem exatamente como elas estavam. Olha só, olha só. Ou que pelo menos a mudança não fosse tão profunda como Jesus sabia que precisava ser. Então, muitas vezes nós somos também assim. Queremos deixar tudo como está. Ou até mudar tudo para não mudar nada. Vamos fazendo ali mudanças mais superficiais, mas não permitimos que Jesus entre. Que Jesus vá na profundidade, vá na raiz do mal que habita em nós. Do mal que foi criando, foi criando raízes profundas na nossa vida, no nosso jeito de ser, nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. Foi se arraigando em feridas, em traumas, em tristezas profundas. Que nós carregamos na nossa alma e não permitimos Deus acessar. Não permitimos que Deus vá fundo. A única forma de você curar uma ferida profunda é você limpá-la toda. Isso dói. Isso dói. Isso custa. Então, assim, aqui, muitas vezes a gente salta aos nossos olhos a ação do mal sobre os endemoniados. Quando você vê essa passagem, aquilo que vem a nós é a cura dos endemoniados. A cura daqueles homens que estavam possuídos pelo mal. Isso é muito claro. Mas também, olha só, essa é a primeira que cede em diante da presença de Jesus. Este mal, ele é o primeiro que cede. E se a gente vai lá para o Evangelho de Marcos, eles até reconhecem. É o Filho de Deus, né? E aqui também, o que querem de nós? Filho de Deus. O que você tem conosco? Por que você vem aqui nos perturbar? Este mal, ele é o primeiro que cede. O mal mais aparente, né? Mas existe um mal mais sutil, mais arraigado. Porque aqui é muito forte esse símbolo dos porcos. Porque para os judeus, os porcos, eles eram impuros. Impuros mesmo, espiritualmente impuros. Então, um judeu, se ele entrar em contato com um porco, não precisava nem comer a carne, não. Bastava entrar em contato, ele já estava impuro. Já estava longe de Deus. Então, esse mal, ele queria permanecer. Esse mal queria permanecer. As pessoas queriam que ele permanecesse. As pessoas até aceitavam a cura dos endemoniados, mas não aceitavam a cura completa. Não aceitavam a cura das suas próprias mazelas, das suas mazelas escondidas ali. Das mazelas que lhe conviam. As pessoas, tanto que nesse final, as pessoas vão até Jesus, você imagina que elas vão lá para louvar, para glorificar a Deus, para aquilo que Deus fez. Mas não, elas vão para pedir que Jesus se retire. Jesus não está incomodando. Sai daqui. Quantas vezes nós somos exatamente nesse jeito. Nós temos ali o nosso encontro com Jesus, deixamos que ele cure ali o nosso exterior. Mas quando a cura vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Nós queremos controlar a ação de Deus na nossa vida. Então, Senhor, tu pode ir só até aqui. Daqui para frente, não. No que tu não pode mexer. Ou então diz ainda pior. Olha só. Ainda não. Antes do tempo, não, Senhor. Vai chegar o tempo para isso. Vai chegar o tempo para isso. Que tempo é esse, meu irmão? Claro que tudo tem seu tempo. O tempo de Deus. Não o nosso tempo. Não somos nós que determinamos a ação de Deus conforme o nosso tempo. Mas é conforme o tempo de Deus. Se a salvação bate na nossa porta, nós precisamos abrir. Se a salvação chega na nossa casa, nós precisamos acolher com alegria, com gratidão e com coragem. E deixá-la entrar em todos os cantos da nossa casa. Então, a salvação, meu irmão, ela bate na tua porta hoje. Deus, Ele bate na tua porta hoje. Para amar a Deus, nós só temos o hoje. Para nos curar, para nos converter, nós precisamos do hoje. O que nós temos real, concreto na nossa vida é o hoje. Então, amanhã, a gente não sabe se nós teremos. Nós não sabemos se nós teremos. Nós não sabemos quanto tempo que nós temos de fato. E se nós pudermos ficar sempre postergando, deixando para amanhã, procrastinando as nossas decisões de vida. Procrastinando aquilo que Deus quer fazer em ti hoje. Deus tem paciência sim, meu irmão. Ele vai esperar o tempo que for preciso. Ele vai todo dia ali insistir. Ele vai todo dia bater na porta. Mas eu não sei se você vai ter o tempo. Eu não sei se eu vou ter o tempo para esperar também. Então, tenhamos pressa. Porque Jesus tem pressa em nos salvar. Jesus tem pressa em nos curar. Jesus tem pressa em nos livrar de todo o mal. E nos purificar mesmo. E fazer como Ele fez com essa cidade. E rasgar de cima a baixo, sabe assim, todo o mal. O mal aparente e o mal oculto. O mal escondido, o mal arraigado. O mal que vai, sabe assim, criando como que raízes, tentáculos na nossa vida. Deus quer tirar e nos construir pessoas novas. Homens e mulheres novos. Com pensamentos novos, com formas de ser novos. Deus, todos nós, cada um, cada um, tenhamos coragem de dar a Deus o nosso sim hoje. Amém? Então, que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora nos faça corajosos, decididos. E que Ela, pela Sua intercessão, derrame sobre nós as graças necessárias para que esse sim fecunde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.